Andar de carro aqui em Curitiba sem ser multado está cada vez mais difícil, né? São mais de 250 radares instalados. E entre as principais reclamações dos motoristas está a variação da velocidade tolerada. Em alguns lugares, ali na região do centro, por exemplo, é 40 km por hora, né? Tem aquela região que ficou conhecida como a área calma, aí tem a avenida que chega a 70, outros lugares que são 60. Mas por que o motorista fica tão bravo? É porque ele diz que em alguns trechos, numa mesma rua, tem diferentes limites de velocidade máxima. E aí ele fica sem saber, sem falar que o valor da infração, gente, está pesadíssimo no bolso. E quando o motorista paga a multa, para onde vai esse dinheiro? Essa que é a dúvida que fica, né? A resposta para essa pergunta foi o que motivou alguns vereadores a pensar em um projeto que estabelece, então, mais transparência no uso desses recursos. Seis multas aplicadas por radares no intervalo de três meses. A maioria dentro do percurso que este casal faz todos os dias. Os dois que preferem não ser identificados questionam os critérios para a instalação do monitoramento eletrônico. Eu entendo que a fiscalização por radar, ela visa garantir a segurança da via. E hoje se desvirtuou, perdeu totalmente o propósito. E também entendo que não é toda e qualquer via que tem que ter radar. Somente naquelas vias que, por exemplo, possa causar um acidente como perto de escola, shopping center. Agora, em toda e qualquer via ter radar, eu acho que isso aí já é um abuso. A variação das velocidades permitidas, de 30 a 70 km por hora, também é motivo de confusão. Eu acho que a informação não está clara nas ruas na questão da velocidade. Você está, de repente, numa via de 70 km por hora e você pega uma transversal qualquer, você já cai para 50. Eu sinto como uma pegadinha. Você é bem no acesso para essas ruas. Então, eu vejo que perdeu totalmente o caráter educativo da multa, da infração, para ser um objetivo de arrecadação. Radares como este estão entre os mais questionados. O problema é que se o motorista não fizer a conversão à direita e decida seguir reto, ele acaba sendo multado. Isso porque muita gente desconhece que o equipamento não multa só o controle de velocidade e o avanço do sinal. Ele também multa a conversão obrigatória. Este especialista em trânsito faz uma análise do atual modelo usado na capital no comparativo com as regras nacionais. Em outras cidades, você costuma ver a via mantendo a mesma velocidade, sem alterações abruptas ou alterações que impliquem numa redução que coloque em risco os demais usuários da via. Aqui em Curitiba, o que você observa, às vezes, na mesma via, você vê velocidades que elas vão de 50 para 40, 30, volta para 50 novamente. Isso para o motorista gera um desconforto, isso para o motorista acaba muitas vezes induzindo o motorista em erro e ele acaba sendo flagrado por esses radares. Neste ofício da Prefeitura de Curitiba estão os valores gerados com as multas. Em 2020, foram arrecadados quase 87 milhões de reais referentes a mais de 500 mil multas pagas. Em 2021, houve aumento. Em torno de 120 milhões de reais entraram nos cofres da Prefeitura, vindos de mais de 725 mil infrações. Dinheiro que, por determinação legal, deve ser investido para melhorar o trânsito. O problema, segundo a vereadora Amália Tortato, é que isso não fica muito claro atualmente. Ela sugere a publicação detalhada dessas informações no Portal da Transparência. Nosso projeto prevê que até o dia 10 de cada mês a Prefeitura precisa disponibilizar, num portal da internet, que pode ser no próprio Portal da Transparência, as informações relativas à quantidade de multa local, o horário onde essas multas foram emitidas, até para que a população possa fiscalizar. E com relação ao dinheiro arrecadado com essas multas, também o projeto prevê que a Prefeitura precisa disponibilizar de maneira clara onde esse recurso está sendo aplicado. A vereadora quer que os recursos retornem aos contribuintes por meio de sinalização, fiscalização e engenharia de tráfego. Existe uma emenda constitucional que prevê uma desvinculação de 30%, o que significa que a Prefeitura fica livre para pegar 30% do valor arrecadado e destinar para o que ela quiser. E aí, mesmo nos pedidos de informação oficiais que nós fizemos aqui na Câmara, a Prefeitura não especifica para onde foi esse dinheiro. E aí, mesmo na Câmara, a Prefeitura não especifica para onde foi esse dinheiro.